Agora, nós temos alegria de receber, de forma remota, Dom Joaquim Giovanni Moll Guimarães, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte e Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB. Dom Moll, seja bem-vindo, boa tarde ao programa Pai Eterno. Receba, Padre Wellington, querido amigo, um grande abraço. Você receba também um grande abraço a Caísa, que está aí com você, e todos os que estão acompanhando esta enorme programação o dia inteiro, e merecida, viu? Merecida. Amém. Dom Moll, a gente começa perguntando assim, nós estamos às vésperas de celebrarmos o Dia Mundial das Comunicações. E na visão da Igreja, qual a importância dos meios de comunicação para evangelizar? Para a Igreja, os meios de comunicação que eram uma ferramenta, digamos assim, ali nas reflexões que nasceram no Conselho Vaticano II e logo depois do Conselho Vaticano II, agora se transformaram num elemento estratégico do processo de evangelização. A Igreja não consegue mais evangelizar sem a comunicação aprimorada. A comunicação existe desde sempre, desde que Deus revelou-se criador de todo mundo, e todos nós sabemos disso. Mas a comunicação, que era instrumental e que agora passa a ser um elemento estratégico no sentido de fazer com que o evangelho seja priorizado na vida das pessoas. Hoje, talvez um dos principais problemas que temos no mundo é isso, né? No meio de tanta informação, de tantas notícias e de alto grau, alto percentual de fake news, o que é importante? A Igreja usa a comunicação para dizer o que é importante na vida, o que é essencial na vida. Dom Moll, então, diante dessa resposta do senhor, quer dizer, a relação é íntima entre religião e comunicação, podemos dizer isso? Sim, podemos dizer, devemos. Agora, há uma diferença entre comunicação e informação. Sim. A comunicação é mais do que a informação. A informação, ela é muito importante. Inclusive, nós não conseguimos viver todas as nossas dimensões humanas sem a informação. Mas a informação é a notícia sobre. E a comunicação é a relação com. É diferente. A comunicação, ela pede a informação. Mas comunicar significa amar. Comunicar significa revelar-se. Comunicar significa tecer redes, relações humanas. Comunicar significa revelar, desvelar, tirar um véu que faz sombra na verdade para que todos possam conhecer a verdade, que é o evangelho, que é Jesus Cristo. Então, observe que a comunicação, ela é essencial na igreja por causa disso. Nós somos comunicação. Nós tecemos as relações. Agora, como comunicadores católicos, precisamos caprichar na informação. Aí, o Papa Francisco, na mensagem do 55º ano do Dia Mundial das Comunicações, ele diz que é necessário ir e ver. A verdadeira comunicação tem este método. Ele chama assim, é um método. Ir e ver. Porque só a atitude de ir, que já mostra a qualidade do comunicador, e ver, e chegar lá e ver, constatar, ali conversar, compreender, fazer um processo de imersão naquela realidade para fazer emergir o significado das coisas e da vida daquelas pessoas para chegar na boa informação. Então, a boa comunicação é ir e ver. E dela nasce a boa informação tão necessária hoje para o mundo. Olha, gente, desculpe alongar um pouquinho, só um pouquinho mais, mas os desastres, as dores, os sofrimentos das pessoas hoje no Brasil, por um descalabro que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um tempo de peste. Peste era o nome dado à pandemia, antigamente. Estamos vivendo um tempo de peste, a peste biológica, e essa peste da fake news, essa peste do descaso com a vida, essa peste da inércia diante da morte de tantas pessoas, na sua grande maioria, pessoas pobres. Então, mais do que nunca, a igreja precisa comunicar, porque o que ela tem para comunicar é que dá sentido à luta para a transformação de todas essas coisas. Dom Moll, eu queria que, aproveitando esse momento que a gente está vivendo, assim, de uma celebração, mas também em meio a uma adversidade. A TV faz dois anos, reforçando a sua importância na vida e no compromisso com a igreja, em meio a esse momento adverso que a população enfrenta, nós enfrentamos, da pandemia. Eu queria que o senhor pudesse fazer uma avaliação da caminhada da igreja até hoje, porque não tem muito tempo que a igreja se enveredou por esse caminho de assumir com maior empenho veículos, presença, meio e mensagem, junto a um universo muito grande e do qual talvez nós nunca imaginaríamos fazer parte há pouco tempo atrás. Eu diria assim, olha, a igreja, felizmente, se despertou para a comunicação. Ela acordou. Agora, dizer que ela acordou não significa que ela já fez e já percorreu um longo caminho. O caminho mais, digamos assim, assumidamente comunicacional da igreja é muito recente. Então, alguns meios de comunicação, incluindo a internet, que hoje é tão forte, tão significativa, as redes sociais, eles prestam um serviço muito importante, já conseguem chegar a muitos lugares, lugares onde antes não se podia chegar, então, pelos veículos de comunicação, os meios de comunicação, nós conseguimos chegar. Mas precisamos aprimorar muito, aprimorar muito o que nós fazemos, nesta perspectiva, porque um veículo de comunicação da igreja, significa dizer católico, confessadamente católico, de inspiração católica, precisa ser fiel à igreja. E ser fiel à igreja não é ser fiel só ao passado da igreja, não. É ser fiel ao presente da igreja e ao que está por vir ao futuro da igreja. Então, às vezes, eu sinto que há situações em que comunicadores ou meios de comunicação puxam a igreja um pouco para trás. Isso é muito ruim, porque ao invés de ser um serviço, isso é um desserviço que prestam. E criam muitas dificuldades polêmicas e, às vezes, manifestam-se de maneira muito alienante, ou seja, elas colocam a lei e a doutrina acima de toda e qualquer coisa, sem reconhecer aquilo que o Papa Francisco quer que vejamos, a realidade das pessoas, da vida das pessoas, vem e verá. É uma passagem bíblica lá do Evangelho de São João, capítulo 1º, 46. Mas, o que a gente sente e alegra o nosso coração? Há situações em que a comunicação avançou muito. É maravilhoso. Então, o esforço que algumas emissoras, tanto de rádio, como de TV, gente comprometida com as redes sociais, têm feito para oferecer, sabe o quê? Qualidade. Mas não é qualidade só técnica, não. O programa de vocês está lindo. Sobre o ponto de vista técnico, as pessoas, a interação, as cores, o som, a maneira como vocês estão, tudo isso faz parte. Olha lá a elegância dos dois. Olha lá a beleza dos dois. E Deus é belo. Deus é belo. Deus é belo. Deus é belo. Sim, sim, Deus é belo. Tudo isso muito bem cuidado. Mas, olha bem, Caísa e Padre Wellington, eu estou falando de uma outra qualidade também. É a qualidade do anúncio, a qualidade da mensagem, a qualidade daquilo que vai junto com vocês até chegar a todas as pessoas. Vocês, por exemplo, e eu não posso dizer aqui, não posso terminar esse momento sem falar da TV Pai Eterno. Ela é a mais nova. É a caçula. Dois anos apenas. Dois anos. É muito pouco tempo para ter alcançado tanta coisa. Isso é graça. Isso é graça. Porque fácil não é. Fácil não é. E sabemos que há muitas dificuldades, muitas barreiras a ser vencidas. E vocês têm um particular que tem nos agradado muito. falo isso como bispo, falo isso como presidente da comissão de comunicação. Vocês estão atentos à igreja, atentos à CNBB. Todas as vezes que fazemos um contato, estão prontos? Sim, vamos, aceitamos, colaboramos. Então, é gente de coração aberto, sabe? É coisa do Espírito de Deus, não é? Então, eu quero fazer esse reconhecimento. Que bom! e vocês estão localizados estrategicamente no coração do país, no coração do Brasil. Então, vocês podem espalhar assim, sabe? A TV Pai Eterno para todos os cantos. É como se saíssem raízes luminosas, né? De cada parte da TV Pai Eterno para alcançar o nosso país inteiro com a mensagem que vocês levam. Parabéns, viu? Muito obrigado, Dom Moll. Eu acho muito importante e eu já até comentei isso com um dos nossos coordenadores, que é o Marcos Túlios, que atualmente coordena a Pascom Brasil. Essa característica que nós trazemos no nosso dia a dia, que foi impressa pelo trabalho de muitos aqui dentro, que foi gerar esse compromisso. A TV Pai Eterno tem o compromisso de estar unida à igreja. E Dom Moll está conosco aqui celebrando esses dois anos o Padre João Paulo. Ele é o reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Padre João Paulo, o senhor pode fazer a sua pergunta? Dom Moll está ouvindo o senhor. Antes de tudo... Eu vou ajoelhar, Padre João Paulo, para escutar a sua pergunta em diante do reitor. Que alegria, irmão. Que bom conhecer você, viu? Imagina, primeiramente dizer da alegria de poder conversar pela primeira vez com o senhor e dizer da satisfação. Os nossos ouvidos agradecem. É muito bom escutá-lo, nos dando ensinamento de uma forma tão suave que de fato nos abre o coração para acolher a mensagem. A mim encantou, sobretudo, quando o senhor fala da qualidade da mensagem. Porque eu creio que para a gente é um desafio muito grande. Nós não comunicamos ou não transmitimos simplesmente uma ideia. Nós anunciamos o evangelho e o evangelho para nós não é um livro. O evangelho é uma pessoa. É o próprio Jesus. E isso exige que a gente dê um passo adiante, dê um passo à frente. Porque a gente não transmite somente aquilo que sabemos pela inteligência. Olhando para o próprio Jesus, o nosso desafio é comunicar o próprio espírito. E aí eu acho que exige essa dimensão que o senhor falava da fidelidade à igreja. Porque sem essa fidelidade à igreja é difícil da gente transmitir ou da gente comunicar o espírito daquilo que a gente crê. Então gostaria que o senhor talvez falasse um pouco mais, já que é tão agradável escutá-lo, desse desafio que a gente tem de transmitir não simplesmente uma ideia, mas transmitir o evangelho que não é simplesmente aquilo que nós conhecemos pela inteligência, mas é uma pessoa e uma pessoa que modifica o nosso ser quando nós o encontramos com ele. Como que os meios de comunicação na igreja podem possibilitar este encontro com esta pessoa, com este evangelho que é Jesus Cristo? Olha, é uma coisa muito interessante de fato porque você toca no cerne da comunicação. A mensagem do Papa Francisco neste ano para o Dia Mundial das Comunicações, lá na última parte, ele diz assim, nada substitui o ver pessoalmente. E ali está uma indicação, um brevíssimo texto, são dois parágrafos, três parágrafos apenas, ali está a indicação da missão do comunicador. Porque o comunicador não é um transmissor de informações, de notícias. O comunicador é um agregador de pessoas. O comunicador, ele é um especialista em tecer pessoas, ou tecer a união entre as pessoas. Nós estamos num país extremamente dividido. O comunicador é aquele que é capaz de dar brilho nas realidades ou sobre as realidades que estão escondidas. São as realidades às vezes difíceis, desafiadoras e às vezes muito belas. Isso para mim é ser comunicador na perspectiva do Evangelho. O Papa Francisco diz assim, e eu acho que isso é muito bonito, ele diz assim lá na mensagem dele que, se hoje nós conhecemos, por exemplo, a difícil condição das minorias perseguidas em várias partes do mundo, se hoje nós conhecemos muitos abusos e injustiças contra os pobres e contra a criação, a casa comum, se hoje nós sabemos de tantas guerras esquecidas, é graças ao comunicador que tem a perspectiva do Evangelho. O comunicador, portanto, é alguém revestido do Evangelho. E não é qualquer Evangelho, não é verdade? Não é qualquer Evangelho, porque Evangelho, o povo de Deus recebia sempre lá no tempo de Jesus. Cada notícia que chegava do centro do Império era um Evangelho. O portador, o mensageiro dizia Evangelho, Evangelho, Evangelho e levava lá para saber qual era o Evangelho, ou seja, a boa nova, a boa notícia que a notícia que estaria vindo lá do Império. Então, quando chega Jesus, não chega ele com alguém com um jornal na mão, um papiro na mão, um papel na mão dizendo, chegou o Evangelho, chegou o Evangelho. Na realidade, Jesus é o próprio Evangelho que chega. E onde ele está, está o reino que ele anuncia. Onde ele está, está o Espírito, está o Pai. Então, quando Jesus chega, olha bem o comunicador católico. O comunicador católico tem a chance de se revestir dele. De modo que cada comunicador, estando atrás da câmera, estando na mesa fazendo os cortes e os ajustes, estando com o microfone aí à frente da câmera, estando na rua buscando a informação, ele está revestido do Evangelho e, portanto, anunciando não uma boa nova, mas a boa nova, que é a própria pessoa de Jesus. Quem é encantadora? Não há a pessoa mais encantadora na história de toda a humanidade do que a pessoa de Jesus. Jesus encanta a todos. Encanta quem crê, quem não crê. Jesus encanta a todos. Jovens, velhos, crianças. E se a gente sai do anúncio dele e fazemos o anúncio, por exemplo, de nós mesmos, nós estamos trocando o pleno por aquilo que é parcial, o máximo pelo mínimo, o grande pelo pequeno. Então, não devemos fazer isso. Somos anunciadores do Evangelho de Jesus. Agora, não isoladamente. Em comunidade eclesial, em igreja. Por isso, eu penso que todo mundo da Pai Eterno deve ficar com o ouvido nas realidades, nos acontecimentos, etc. E outro ouvido cá, na CNPP, no Vaticano, na mensagem do Papa, dos bispos, das assembleias, dos organismos da CNPP, e assim por diante. Aí, juntando as duas coisas, nós estaremos fazendo uma excelente comunicação. E é o que eu desejo para o Pai Eterno sempre aperfeiçoar. Fala, Padre Wellington. Sim. Dom Mó, muito obrigado pela oportunidade de conversar conosco nesse dia 15 de maio, aniversário de dois anos da TV Pai Eterno. A gente, infelizmente, o nosso tempo se esgotou, mas eu queria pedir ao Senhor que nos concedesse a bênção, porque é sempre importante quando a missão começa, quando a missão precisa ser confirmada ou quando a missão alcança o seu destinatário, que ela tenha sempre e seja sempre portadora da bênção de Deus. Que o Senhor, como nosso pastor, como bispo auxiliar de Belo Horizonte, como presidente da comissão de comunicação da CNBB, como nosso parceiro, possa nos conceder a bênção para continuarmos essa bonita história que a TV Pai Eterno já constrói há dois anos? Desça sobre todos os irmãos e irmãs que trabalham na TV Pai Eterno. Desça sobre seus familiares e amigos, seus colaboradores e benfeitores. Desça sobre todas as comunidades que são alcançadas pela mensagem que vocês transmitem. Desça sobre todos os redenturistas, todos aqueles que anunciam o Evangelho vivo que é o próprio Jesus. A bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo eternos. Amém. Dom Joaquim Moll Guimarães, bispo auxiliar de Belo Horizonte, presidente da comissão de comunicação da CNBB, muito obrigado pela oportunidade da nossa conversa. Forte abraço. Forte abraço. Com Deus. Abraço. Amém. Amém.